E o corpo do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes continua sendo velado na Catedral da Sé no centro de São Paulo. Dom Paulo morreu ontem, aos 95 anos, de falência múltipla de órgãos. A cerimônia é aberta a toda a população. As portas da Catedral da Sé estão abertas para que os familiares, admiradores, amigos e fiéis se despeçam de Dom Paulo Evaristo Arnes. Milhares de pessoas já passaram por aqui desde ontem à noite e a cada duas horas são realizadas missas. E para mim ele é um santo, santo do século XX. Acho que nós perdemos uma pessoa que deixou um exemplo tão bonito com uma vida de extraordinária coragem. Até o horário do sepultamento, as missas continuarão, inclusive na madrugada. O corpo de Dom Paulo Evaristo Arnes será sepultado amanhã aqui na cripta da Catedral da Sé a partir das três da tarde. Considerado um dos principais defensores dos direitos humanos no país e figura fundamental na luta contra a ditadura militar, Dom Paulo também foi reverenciado pela sua atuação em favor dos pobres. Um padre santo para nós, porque ajudou muita gente, ajudou muitos pobres. Ajudar a sociedade, ajudar a nossa cidade, nos fortalecer na fé. Ele está indo, mas ele vai continuar vivo nos nossos corações. E aí Tchau, tchau.